Vamos puxar, hein? Olha o pijerinho atrás. Olha o ventinho. Ô, Lúcio, é pra cá a estrada? Quer mostrar? Vamos barranco. Então vai. É um homem enrolado? Homem enrolado? É um homem bem enrolado. Ô, Antônio, diga assim, qualquer coisa eu vou aí. Diga, quer que eu vá aí? Diga. Diga pra ele. Quer que eu vá aí, Tio Lúcio? Diga pra ele, claro. É. Não obedece. Aham. Vamos, vamos. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.